Doutora Paula Queiroz, boa tarde. Qual foi o trabalho que foi feito desta vez na Gruta da Vecasta? Nós este ano viemos mais uma vez fazer uma pequena campanha de campo aqui no sítio da Vecasta. Desta vez foi, sobretudo, é uma campanha mais pequenina, com uma equipe mais pequena também, que o nosso objetivo principal para este verão era fazer todo o registro das estruturas que já foram desmontadas e da própria Gruta, com fotogrametria, portanto, ter uma reconstituição 3D o mais detalhada possível de todas estas estruturas. E, portanto, foi isso, no fundo, que estivemos a fazer. Tivemos aqui o apoio também do Dr. Rupalhinha, que é o topógrafo da câmara que veio com o seu equipamento, e, pronto, fizemos a cobertura de praticamente toda a Gruta, portanto, de uma área grande, e fizemos a cobertura das diferentes áreas de escavação que tínhamos deixado o ano passado. Portanto, esta é a primeira área. Lá em baixo, portanto, os níveis de idade do cobre, que estavam também a ser desmontados, e aquela zona mais atrás. Portanto, foi sobretudo esse o... era esse o objetivo e foi sobretudo isso que foi feito. Esse registro fotográfico 3D é feito com um equipamento especial? Exatamente. Portanto, é um software específico de fotogrametria que permite, com um conjunto de bastantes fotografias. Portanto, estamos a falar, por exemplo, de, para esta área, 200 fotografias, 150 fotografias, em que elas são tiradas em vários ângulos. Depois, a diferença em que os mesmos pontos aparecem nas diferentes fotografias, portanto, a paralaxe dos vários pontos que são reconhecidos pelo software, os ângulos dessa diferença vão permitir que o software faça gerar a volumetria. Portanto, a partir desse conjunto de fotografias, nós ficamos com o modelo volumétrico. Portanto, em primeiro lugar, um modelo de uma nuvem de pontos, um pouco semelhante às nuvens de pontos que os scanners 3D fazem com os sistemas laser, não é? E depois, essa nuvem de pontos é passada a uma malha, que é depois texturada com as próprias fotografias e temos depois uma reconstituição das superfícies que tivemos a desmontar. O que é muito importante em termos de registro, porque, como se sabe, a arqueologia tem sempre este senão, que é aquilo que nós estamos a desmontar, estamos a destruir, não é? Quer dizer, é como se estivéssemos a ler um livro e cada página que é lida é rasgada e deitada para o lixo. Portanto, quanto mais completo for o registro, menos se estraga e mais fica para o futuro e para outras linhas de investigação que se possam querer iniciar e que as coisas já não estão disponíveis, mas estarão assim desta forma. Quem trabalha na arqueologia tem sempre muitas surpresas. Desta vez tiveram alguma surpresa feliz? Como a campanha não foi muito grande, não tivemos muitas surpresas, não escavámos muita área. De qualquer modo, foi já interessante, porque nós, como já noutras conversas que tivemos, já foram explicando, aqui a gruta foi desde sempre usada como forja para a fundição dos metais, não é? Desde o princípio da metodologia, portanto, desde a Idade do Cobre, depois para a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, a época romana, a época do diaval, temos sempre estruturas de fundição associadas a esses períodos. E, o ano passado, nós tínhamos acabado de desmontar uma dessas estruturas de fundição do Cobre da Idade do Cobre, portanto, há cerca de 5 mil anos, num dos quadrados lá em baixo, e tínhamos desmontado apenas parcialmente. Este ano conseguimos ir um bocadinho mais abaixo e, curiosamente, talvez a surpresa, não é bem surpresa, mas o aspecto que não estaríamos à espera, digamos assim, que apareceu, foi, de facto, a presença de mais um buraco associado a essa estrutura, um buraco cavado na própria argila, que não sabemos exatamente ainda o que significa, porque não me parece um buraco de posto para suportar nenhuma estrutura, portanto, será um buraco associado a qualquer outra peça, qualquer utensílio que é usado na fundição de um tal, e que, curiosamente, já nos tinha aparecido noutras estruturas mais acima, estruturas parecidas, que agora é recorrente, portanto, teremos agora de dar mais atenção a essa forma, e fizemos já também a cobertura fotogramétrica, portanto, a sua volumetria completamente bem conhecida. A semana está a terminar, e com ela mais uma campanha, esta semana também foi aberta a visitantes? Sim. Houve muitos visitantes que passaram por cá? Tivemos bastante visitantes, sim. Nós tínhamos combinado que nós tivemos apenas uma semana, portanto, iniciámos os trabalhos na sexta-feira, portanto, há dois dias, e tínhamos marcado três dias de visitas, portanto, hoje, a quarta-feira que passou e o sábado anterior, mas tivemos pessoas cá durante todos os dias. Portanto, há sempre uma curiosidade sobre a gruta e os trabalhos que estão aqui a ser desenvolvidos. Temos notado sempre isso, portanto, sempre que nós vimos que esteja anunciado ou não esteja anunciado, há sempre visitantes. Um interesse crescente. E parece que sim, parece que cada vez as pessoas vão conhecendo mais o sítio e há, de facto, um interesse. Seria bom agora nós podermos corresponder a esse apelo das pessoas e, de facto, o projeto que nós temos e que andamos a tentar acalentar de criação de um espaço museológico no sítio, de um espaço de escavação mais permanente, portanto, vários meses durante o verão com equipes maiores, um espaço de escola, um espaço de pequeno museu ou pequeno centro de interpretação em que as pessoas que vêm possam ter alguma informação, ver materiais, ver que a gente possa, de facto, construir esse espaço e, no fundo, responder ao interesse que as pessoas têm demonstrado. E falta o financiamento para isso? É sempre esse um problema grande. Algumas experiências que nós podemos ver de colegas, noutros sítios, noutras situações, o que nos têm ensinado é que este tipo de projetos, em sítios, com o potencial que a Gruta da Avcasta tem, têm toda a capacidade de acontecer e têm todas as pernas para andar, se quisermos dizer assim. A precisão é de nascer e, muitas vezes, o que acontece é que é preciso um empurrão para esse nascimento e depois é quase bola de neve e depois é mais fácil arranjar financiamentos, arranjar pessoas que vêm pagando, arranjar cursos em que as pessoas vêm aprender e pagam uma propina. Agora, é necessário criar as condições prévias para que isso possa acontecer e aí é preciso um investimento inicial que, em todas as experiências que nós temos vindo a conhecer de colegas que trabalham noutras áreas, muitas vezes é, de facto, um investimento do poder. Os mecenas são bem-vindos? Os mecenas são bem-vindos, são sempre bem-vindos, com certeza. Doutora Paula, quando é que regressam agora? Bom, nós viremos agora muito brevemente para, mais uma vez, acabar o trabalho, porque, como eu disse, um dos objetivos era ter toda a modelação fotogramétrica da gruta e, neste período, não foi possível fazer tudo. Portanto, temos ainda uma parte para fazer a recolha dos dados, a parte da entrada, a parte do exterior. Portanto, nós, já em setembro, com certeza que viremos, pelo menos, três, quatro dias para tentar acabar esse trabalho. E, depois, o projeto que nós tínhamos apresentado, nós propusemos e a nossa disponibilidade é de vir, uma vez por mês, abrir a gruta e criar qualquer coisa aqui dentro, um evento que aqui se realizasse, de várias naturezas, não é? Desde eventos expositivos, a explicações sobre os trabalhos arqueológicos, a concertos, a exposições, a muitos eventos de várias naturezas. Portanto, aquilo que nós propusemos foi, de facto, a criação de um festival. Aliás, apresentámos isso publicamente há cerca de dois meses, não é? A criação de um festival que ia sendo, que se iria desenrolar ao longo do ano, não é? Com uma presença, isto para assegurar, de certa forma, uma, com uma certa continuidade. Portanto, as pessoas ficarem, no fundo, a saber que, mais ou menos, uma vez por mês, acontece qualquer coisa que pode ser visitada. Neste momento, estamos à espera de resposta em relação a esse projeto que apresentámos, não temos ainda resposta. Os primeiros eventos programados já não vão acontecer, já não há tempo, não é? Mas vamos ver o que é que o futuro nos reserva relativamente a esse programa. Voltem sempre e voltem em breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.